Eu entendi no Pesquisa que 33% dos ufijados atuam no área de gastronomia, mas eles tiveram um problema muito real, que eles não tem um local adequado para cozinhar. Essa foi uma boa oportunidade para a gente fazer o marketing da comida, para as pessoas degustarem a comida do outro país. É maravilhoso compartilhar nossa comida agora para todo mundo. Obrigado.